É necessário cuidar das coisas que trazem felicidade. Já que estando esta presente, tudo temos e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Gente! Oi gente! Bem-vindos ao Luftballon. Eu sou Bruno Neto e você está a bordo do nosso Balão de Ideias. No vídeo de hoje, carta sobre a felicidade de Epicuro a Meneceu. Se você se interessa por esse assunto, não deixe de curtir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. E não deixe também de ativar o sininho das notificações para receber sempre as novidades que saírem por aqui. Vamos analisar hoje no vídeo uma obra, na verdade uma carta, do filósofo Epicuro. Esse filósofo que viveu na época do helenismo é um período grego que veio após a existência de Platão, de Aristóteles, que pretendia ser uma alternativa para a busca da felicidade, cada escola helenista à sua maneira, para aquelas pessoas que tinham se decepcionado com um projeto de felicidade ligado à cidade, como, por exemplo, queria Platão e Aristóteles, e agora pudessem ter uma oportunidade, uma outra via de encontrar a felicidade. Só que agora, não ligado ao âmbito do social ou da comunidade, mas ao âmbito pessoal. Como é possível ser feliz a partir de mim mesmo, não dependendo de uma estrutura política? Então, esse é o viés da carta de Epicuro, fundador do epicurismo, que viveu com seus discípulos nos chamados jardins, que eram lugares afastados dos centros da cidade, à procura da felicidade, só que dessa vez vivendo uma vida muito mais simples, muito mais ligada aos prazeres cotidianos. Vamos entender, então, aqui o que o Epicuro entende por felicidade e por onde ele encontra esse caminho de alcançá-lo. Bem no início da carta de Epicuro, ele vai dizer o seguinte, por que nós agimos? Qual que é a motivação de todas as nossas ações? Ele vai dizer o seguinte, nós agimos para, certamente, buscar prazeres e fugir de inquietações, dores e sofrimentos. Toda a ação humana é direcionada para uma satisfação momentânea, ou até mesmo um pouco mais duradoura, mas, certamente, toda ação humana é, antes de qualquer coisa, uma fuga do sofrimento e da dor. Então, logo de início, ele já liga o prazer, a satisfação, a uma vida feliz. Ele vai dizer o seguinte, o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. A filosofia dele aqui, então, traz uma novidade. Até aqui, o âmbito dos prazeres humanos, carnais, corpóreos, eram descartados pela maioria dos filósofos anteriores a ele. Ele é um dos primeiros a voltar a atenção para os prazeres e dizer que deles é que provém a felicidade. Não mais uma felicidade abundante, eterna, autossuficiente, como, por exemplo, queria Aristóteles, mas uma felicidade que seja possível, pelo menos, de ser alcançada por nós enquanto estamos vivos. Então, se é pelo prazer que alcançamos a felicidade, ele vai fazer uma outra pergunta. Será que é todo o prazer que vale a pena? Será que é todo o prazer que traz de verdade a felicidade? E aí, ele se provoca perguntando. Bom, algumas vezes eu deixo de realizar alguns prazeres, algumas vezes eu prefiro não satisfazer as minhas vontades, ou seja, realizar os meus prazeres, para evitar um sofrimento trazido por esses prazeres. Quantas vezes nós não deixamos, por exemplo, de comer muito numa festa, no lugar que a gente está, para evitar uma dor de barriga futura? Sabemos, por exemplo, que pular de grandes alturas para algumas pessoas causa grande euforia, grande prazer momentâneo, mas se você não estiver protegido ou mesmo nem estiver preparado para aquele esporte, você morrerá, você sofrerá um acidente, você se machucará, ou seja, você se resguarda de sentir um prazer, porque futuramente aquele prazer lhe causará dor. Pensa comigo, todos nós aqui sabemos que as drogas, as drogas ilícitas, e até as lícitas também, elas causam muito prazer momentâneo. Todas essas drogas, se nós soubéssemos que não causaria nenhum mal, nenhum malefício à saúde, à convivência social, à estrutura psicossomática nossa, nós poderíamos usá-las facilmente, porque saberíamos que esse prazer seria bom para nós. Por que então a maioria de nós não utiliza-se dessas drogas? Porque sabemos que ela causará futuramente um outro malefício, ou seja, mesmo que no momento ela não cause dor, nós sabemos que ela causará em consequência daquele uso. O contrário também funciona. Preste atenção. Quantas vezes você não fez um grande sacrifício, não fez uma grande privação de alguma coisa que você gostaria de ter, de fazer ou de sentir, porque queria alcançar um prazer futuro em consequência dessa sua limitação momentânea? Vou dar alguns exemplos. Os esportistas, por exemplo, eles treinam duramente todos os dias a exaustão, com a pena dos corpos ficarem doloridos, cansados, eles acordam cedo, vão dormir tarde, têm uma alimentação totalmente regrada. Por que eles sofrem momentaneamente essas privações? Porque eles querem, nas competições, em momentos futuros, sentir então os prazeres que lhes são devidos. Para estudar, nós não vamos aqui concordar que estudar a exaustão para um vestibular, para um Enem, para um concurso, seja prazeroso. O processo de estudo é muito cheio de cobranças, cheio de pesos, cheio de muitas coisas. Mas você se propõe a passar por isso, porque no futuro, a partir daquela sua privação de prazeres, vai alcançar, você vai alcançar um prazer maior, que é a aprovação, uma dessas provas. E aqui poderíamos até utilizar de outros exemplos, como os remédios que a gente toma em função de uma melhora. Ou seja, o prazer não está ligado à sensação imediata da ação. O que ele está ligado é também as consequências daquela ação. Muitas vezes a gente vai optar por sentir dor ou privações para alcançar prazeres, e muitas vezes também a gente vai se privar de alguns prazeres para não sentir dores, privações e sofrimentos. Assim, nem todo prazer vale a pena e nem toda dor é um mal. De fato, então, quem é que vai dizer para nós qual prazer deve ser alcançado, qual prazer deve ser vivido, qual prazer deve ser descartado? Quem vai dizer isso para nós é a nossa razão, a nossa capacidade de ponderar a prudência. Epicuro vai dizer que a prudência é a medida dos prazeres. É ela que vai dizer quais prazeres você deve buscar e quais você deve rejeitar. Bom, até aqui eu comentei com vocês sobre o conteúdo da carta de Epicuro Ameneceu sobre a felicidade. Mas eu também quero trazer algum conteúdo de um outro escrito de Epicuro chamado Máximas Principais. Esse texto é organizado em fragmentos, porque muitas coisas não chegaram até nós. Mas de lá nós podemos tirar duas outras coisas muito importantes, que até são citadas na carta de Epicuro Ameneceu, mas de forma muito ampassã, muito por cima, e que aqui cabe a nós, então, trazer para tornar essa nossa discussão, esse nosso conteúdo um pouco mais robusto. Primeiro deles, usando a prudência, eu vou reconhecer que os prazeres, eles podem ser classificados em três tipos. O primeiro, os necessários e naturais. O segundo, os naturais e não necessários. E o terceiro, os não naturais e não necessários. Epicuro diz que o homem prudente sabe entender que a sua felicidade depende do uso e da sensação dos prazeres que são naturais e necessários. Como, por exemplo, comer, dormir, descansar, fazer as necessidades fisiológicas. Essas coisas são naturalmente do homem. Ele precisa disso para viver. Sem elas, ele não consegue viver. Por isso, esses prazeres devem ser procurados sempre. Já o segundo grupo de prazeres, que são os naturais e não necessários, são uns prazeres que a gente adiciona coisas que não são tão cotidianas assim. Vamos supor, comer é um prazer natural e necessário. Só que você comer uma comida francesa, toda rebuscada, cheia de coisas muito caras, não é algo que seja, por exemplo, necessário. É natural comer, mas não é necessário você comer algo rebuscado. É natural beber, mas não é natural você beber algo que esteja fora do alcance de matar a sua sede, por exemplo. É natural dormir, mas não é necessário você dormir, por exemplo, numa cama com penas de ganso. Isso, o Epicuro vai dizer que você não precisa fugir desse tipo de prazer. Se ele aparecer na sua vida, se ele lhe for proposto, sem nenhum mal a alguém ou a você mesmo, você deve aproveitá-lo. O problema é quando você vive a partir do grupo 3, que são os prazeres não naturais, não necessários, que são primordialmente glória, honra, prazeres que são totalmente corpóreos, animalescos, o dinheiro, as riquezas. Essas coisas, o Epicuro diz que são dispensáveis, porque além de eles não serem naturais, eles não são necessários porque eles causam uma espécie de perturbação na alma. Aqui, então, entra uma palavra e um conceito importantíssimo na filosofia dos epicuristas e de outros helenistas também, o conceito de ataraxia. O que é ataraxia? Que seria esse lugar onde os prazeres, bem moderados pela razão, nos levariam. Esse lugar chamado ataraxia é o lugar em que a nossa alma encontra um estado de imperturbabilidade. Ou seja, esses prazeres que nós podemos sentir na nossa vida nos levarão à paz, à tranquilidade de alma. Se você tem muito dinheiro, você não vai estar tranquilo, você vai estar sempre se protegendo de não ser roubado. Se você tem honra, se você tem fama, você vai estar sempre perturbado pra manter aquela honra, pra que as pessoas não falem mal de você, pra que os seus fãs te procurem. Ou seja, esse tipo de coisa pro Epicuro é totalmente desnecessário porque ele causa um incômodo interno que a vida não precisa ter. E a última coisa que eu quero colocar aqui, pra que nós alcancemos essa vida feliz, segundo Epicuro, seriam os quatro remédios que ele diz que nós possamos tomar durante a vida pra sermos, então, felizes. O que ele chama de tetrafármaco. Seriam os quatro remédios. O primeiro, nós não devemos temer os deuses. Porque os deuses, primeiramente, são perfeitos, eles estão ocupados com as coisas deles e eles não estão, assim, interessados na pequenez dos seres humanos. Por isso, temer os deuses é criar uma espécie de medo falso na nossa cabeça. Uma ficção de achar que deuses tão perfeitos se preocupariam conosco. E por serem perfeitos, provavelmente, se eles se preocupassem conosco, só faríamos coisas boas. Segundo remédio, não se deve temer a morte. A morte é uma sensação de sensações. Ou seja, no estado de morte, você não sente nada. Por que você vai temer uma situação em que você não vai sentir nada? Não é esse o objetivo da vida. A gente não sente nada na morte. Por isso que a gente tem que tirar ela de obstáculo pra nós. E ele diz uma outra frase muito interessante em relação a isso. A morte não é nada para nós, porque quando ela está, nós não estamos. E quando nós estamos, ela não está. Não há um encontro da nossa existência com a morte. Por isso, ela não deve ser um problema para nós. Terceiro remédio, podemos suportar a dor. A dor, segundo Epicuro, é algo que nos testa, nos melhora. E se ela for pequena, passará rápido e nos fortalecerá. E se ela for grande, também passará, porque te levará à morte e te levará à sensação de sensações. E também você não precisa ter medo disso, como eu já acabei de explicar. E o último remédio que eu acho que também reúne todos os outros é É possível ser feliz. Como? Com coisas muito simples. Com coisas muito palpáveis, próximas a nós, que são provindas dos prazeres. E se Epicuro pudesse indicar pelo menos três caminhos para a sensação dos prazeres, seria Penha-se com a sua própria cabeça. Use a prudência. Segundo, seja livre. Nenhum ser humano preso a uma ideia, a um governo, a uma cidade ou a alguém, Será completamente feliz, porque sempre estará disposto a realizar os prazeres de outros. E em terceiro lugar, tenha amigos. Amigos próximos, inclusive que você possa almoçar e jantar com eles, E tão distantes que com que você possa dormir longe deles. Esses amigos te proverão tudo o que será necessário e tudo o que será natural para você. E nada te faltará. A visão da vida para Epicuro é muito simples. A felicidade é muito palpável. Cabe somente a nós querer e viver a partir desses ensinamentos. E aí, me conta o que você achou do vídeo de hoje? Gostou? Fala aqui pra mim nos comentários. E se você tiver alguma outra ideia de tema, de vídeo, vamos conversar aqui também. Por hoje é só e até a próxima.